Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui um pouco a vocês então da nova DLC do State of the Queer, um jogo que eu já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição o outro vídeo que eu fiz foi do modo história mesmo, tá? Do jogo principal, da parte principal sem ser DLC do game, vai estar aqui na descrição para quem quiser conhecer, é bom, tá? porque praticamente essa DLC é a base do outro, então vou mostrar a vocês aqui essa DLC, ela lançou mais ou menos há um mês eu acho um pouquinho a mais, tá? Eu resolvi trazer hoje para vocês porque eu já tinha feito aquele outro vídeo, muita gente gostou e tal então vou mostrar a vocês aqui como está a DLC, eu já joguei um pouquinho para ver como é que estava, o que mudou para eu poder falar melhor aqui para vocês, né? Então vamos lá, eu vou começar aqui um novo jogo, tá? tipo um novo capítulo, um novo personagem, para vocês verem desde o início, para ver como é que está, tá? né? né? seu ROE é kill-all hostiles, não pense, apenas permaneçam vivos eu vou chegar lá, eu vou chegar lá eu vou chegar lá, eu vou chegar lá eu vou chegar lá, eu vou chegar lá 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 e secure esse ponto de extração nós não estaríamos rescuando ninguém se nós não pudermos chegar um helo não estávamos sai do Golo beleza obviamente pra quem não conhece o jogo, percebeu já que no caso é um apocalipse zumbi a gente se passa o jogo se passa o apocalipse zumbi a gente se passa, é lindo, né? o jogo se passa e basicamente eles vão conversar e agora Ela não tem ainda a tradução do jogo, do game, da DLC. Não tem, mas do game em si tem tradução já, tá? Vocês acham aí na internet facilmente. Aqui não tem a tradução, então eles estão conversando sobre Apocalipse e tudo mais, essas coisas, tá? De sempre. Então, basicamente, enquanto eles estão conversando, eu vou explicando algumas coisas a vocês, tá? Basicamente, essa nova DLC tem uma proposta diferente do jogo em si. Ó, uma horda de zumbi. Ó! Uh! E aí, zumbi! Cispa, meu filho! Pera aí! Vem, moça! Opa! Quebrou o ossinho aí, hein? Desculpa! Mas então, o Apocalipse zumbi e a DLC tem uma proposta diferente, como eu falei, do game em si, do modo história, né? Porque aqui somos militares, né? E estamos em busca, então, dos sobreviventes, né? De salvar a população que sobreviveu do Apocalipse dessa cidade aqui, ó. Pra vocês verem que o mapa é até grande pra uma DLC, tá? O mapa da DLC é totalmente diferente do jogo em si. Então, é muito bom, cara. E eu paguei 13 reais nessa DLC, pô! É muito barato! Tá entendendo? A gente chegou aqui, então, na base militar. Eita! E tá sendo atacada. A gente se lascou! A gente se lascou! Vamos atropelar uns? Não! Vamos sair no Rock'n'Roll! Fora, pia! Bora! Vamos, vamos! Epa! Calma aí, meu filho! Que isso? Tu pensa que tá onde? Mas... Ei! Tu também! Ei, olé! Olé! Eu dei um olé nele, cara! Sai pra lá, tu também! Mas, menino! Tu pensa que tá onde? Só porque tu tá no apocalipse todo saidinho, é? Ei! Parem aí! Z! Para dar um golpe fatal no zumbi! Já era! Quebrou uma cabecinha aí! Foi uma pena! Ei! Deixe meu amigo aí, ó! Deu a queimóide zumbi, cara! Meu Deus! O jogo é de mundo aberto, tá? E... Cara, é muito bom! Precisa! Tem alguns bugs? Algumas coisas assim, né? Tem, cara! Tem! Infelizmente, tem, tá? Inclusive, eu vou falar sobre isso com vocês, dessa DLC. Eu encontrei vários erros, vários bugs nesse jogo. Morre! Tem zumbi aqui dentro, cara! Vamos matar, vai! Bora, moça! Aquela barrinha azul ali é da nossa energia, e no caso, a vermelhinha é nossa vida, tá? Praticamente isso. Aí tem aqueles remédios ali, onde tem três, que a gente toma pra recuperar a vida, e tem aqui, ó, essa comida, que é pra recuperar a energia, tá? Tô falando, obviamente, basicamente, pra quem não viu outro vídeo, né? Que eu expliquei tudo isso, que é no modo normal do game. Ainda tem um ali, ó. Vamos matar ele? Vamos lá, moça! Eu não vou correr, não é pra eu não gastar nessa energia, tá? Quando a gente corre, ó, vai diminuindo a barrinha azul. A barrinha azul. Morre! Morre, demônio! Tá rindo de quê, Satanás? Nossa, cara, isso é coisa do Facebook, tá? Beleza, aqui é a nossa base, então. E o comandante geral vai dar algumas informações a gente, é, falando, no caso, ele vai dar instruções agora pra gente investigar uma área militar que caiu em um helicóptero ou alguma coisa assim, tá? Então a gente vai lá investigar, e basicamente é isso que ele vai falar, tá? Pra quem não vai entender inglês, né? Então, é, eu vou falar rapidamente aqui sobre a base, né? Pra quem nunca viu, não conhece nada do jogo. Esses carinhas aqui são nossos amigos da base, obviamente, a gente pode assumir o controle deles ou pedir pra eles virem com a gente, né? Ou dar cobertura a gente. Aí aqui, ó, no tab, a gente vê nosso inventário, nossa mochila, e aqui são sobreviventes da base. Aí tem, é, cadê? Aqui é o estoque que a gente tem de comida, de medicação, remédios, né? Munição, é, materiais de construções, que a gente pode montar várias coisas, e gasolina. Aqui tem, cadê? Estacionamento, que é dos veículos que a gente pode estacionar. Pra eles, os caras, quando o veículo tá quebrado, eles vão lá e arrumam, tá? Então eu vou vir aqui, ó, cadê? Se eu me lembro, onde é que é? Ah, tá aqui, ó. Aqui, vocês vão ver que tem esses lugares livres, ó. A gente pode construir, usar os materiais de construção que a gente encontra no mapa para construir, aqui no caso tem, ó. Cadê? Deixa eu ver. Tem uma ala médica, tem uma área de treinamento, um dormitório extra, quando tá muito lotado, né? Tem muita gente e tudo mais, tá? Então a gente tem quatro espaços livres aqui. Aqui a gente pode arrumar essas áreas aqui, ó. Como essas áreas estão tipo bagunçadas, sabe? Aqui eu vou mandar a galera ir arrumar, ó. O dormitório, vou mandar eles arrumarem também, pra deixar tipo organizado. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Como é que ficou. Aqui é o estoque, eu vou mandar eles arrumarem. E aqui, vamos arrumar também. Todo mundo arrumar. Aqui é a área de porros, de helicópteros e tudo mais, né? Como é uma base militar. Não dá, mas a gente precisa de três materiais. Então a gente não tem mais materiais. A gente vai ter que procurar por aí, tá? Então é aqui, ó. Esses lugares que a gente tá mandando arrumar. Vai, minha filha, abre aí. Sim. É aqui, ó. Ó, tá vendo que arrumou agora? Eles terminaram, ó. A ala de alimentação aqui, né? Então é isso aí, tá? O jogo é muito bom, cara. Tipo RPG, sobrevivência mesmo. Pra quem gosta, mega recomendo. É um jogo bem baratinho. A DLC, como eu falei, essa DLC aqui foi 13 reais. Fora essa DLC tem outra. Também. Que é com os sobreviventes da campanha do jogo. Que é a continuação. É muito bom, cara. Muito bom, tá? Então a gente vai pra aquele objetivo ali. Pra vocês verem o Rock and Roll que é esse jogo, tá? Vamos lá, gente. Sobe aí, filho. Ei, buga não, vi. Ai, cara, o outro tá bugado ali. Ei, moço, bora. Aqui, ó, sim. Beleza. E quando eu chegar lá, eu vou mostrar uma coisa a vocês que não tem no modo do jogo em si, né? Na campanha, não tem. Só na CDLC que veio adicionado isso. Eu vou mostrar a vocês. Eu vou até falar o que que é. Na modo campanha, a gente não poderia, no caso, usar tipo porta-malas do veículo. Olha o zumbi doidão ali. O porta-malas do veículo, tá? A gente não... Dos veículos. Dos veículos. A gente não podia usar pra adicionar itens. A gente saía procurando itens e colocando no porta-malas. Isso, na campanha, a gente não poderia fazer. Não pode fazer. Mas aqui a gente pode fazer. E eu vou mostrar a vocês como é que é, tá? Eu descobri, cara. Eu achei muito bom. Porque, tipo, tu pode coletar vários itens e colocar no carro e vir embora pra base, sabe? Isso foi muito bom, cara, que eles adicionaram. Então, obviamente, essas partes bloqueadas, a gente não pode ir. Essas outras partes é liberado, tá? Nossa, e agora que eu percebi que eu tô indo pro caminho errado. Priscila é muito... Nossa, cara. É muita... Nossa. Acho que todo mundo tá me xingando agora. Priscila, sua retardada. Não! Tá indo pro lado errado. Ó. Acho que ali tem coisa, não tem? Tem não. No caminhão, não. Acho que não. Vamos seguir, vai. Depois eu mostro pra vocês, quando a gente chegar lá no objetivo, como coletar itens e tudo mais, né? Pra quem não conhece. Então, pra quem gosta desse estilo de jogo, vale a pena, tá? Recomendo. O jogo é muito bom. Eu viciei nele, tá? Principalmente da campanha, cara. Nossa, foi muito vício. É sério. Eu joguei muitas horas nele na Steam, porque eu curti pra caramba. Sou muito fã de zumbi, essas coisas e tal. Então, ó. Strike! Eita! Foi sem querer. Desculpa. Juro. Cara. A gente era pra ter decidido em algum lugar, não era? Ah, cara. É aqui, ó. Eu tava indo pro caminho certo. Tá vendo? Precisa clicar falando besteira? Mas daí eu não vou cortar no vídeo, não. Porque foi uma coisa relevante, né? Que eu tava falando. Na história do jogo e paz, sei o que lá. Então, pra gente descer aqui, ó. Eu nem percebi. Beleza. E aqui? Vamos lá. E como eu falei, o mapa dessa DLC é totalmente diferente do mapa da campanha, né? Ó. Então, a gente achou o helicóptero militar que caiu. A gente vai em busca agora de sobreviventes, né? Pra ver se sobreviveu algum militar e tal. Então... Eita! Não! Não, volta! Volta! Uou! Ó, vim aqui! Atropela mesmo! Sai, filha! Vai quebrar o carro. Vai quebrar o carro! Não, sai pra lá, filha! Tá doida? Oxi! Matou todo mundo, não foi? Sim, a maioria sim. Vamos lá. Gol, gente! Dio! Aí atrás de vocês, ó, retardados! Acabou a munição. Que maravilha! Acabou a munição mesmo, cara. Acabou não. Eu vou colocar isso aqui... Como... Vamos equipar essa... A pistola... No caso, eu desequipei ali... É... A metralhadora, né? Vamos lá. Vamos ver aqui se a gente acha algum sobrevivente e tal. Shift pra correr, eu sei, jogo. Como é que eu vejo aqui, moço? Tem que vir por aqui? Beleza. Beleza. O comandante, então, pediu pra gente dar uma olhada na área, né? Pra encontrar o cara, né? Se algum sobrevivente e tal. Tem zumbi por ali. A gente pode entrar em qualquer casa de estabelecimento desse, tá? Então vamos entrar aqui. Não é aqui. Aqui não é. Sai, moço. Da frente. Oxi. Aqui não é, no caso, o nosso objetivo, né? Aqui é... Já tem gente aqui, não tem? Ó! Ó pra aqui! Vocês são muito chatos, cara! Não atrapalha a gente, não! Oxi. Vamos andando, que se não, cara... Nossa, que zumbi, mano. Sai daqui! Sai! Morreu! Nível 2 de luta. A gente tem muito leca ninja, cara. Deixa os carinhas lutando lá e vamos simbora. Vamos lá. Tem gente aqui? Olá! Ó, eu vou mostrar logo a vocês, ó. Segure pra procurar. Então a gente pode entrar nos estabelecimentos pra procurar recursos, né? Munição, comida, gasolina, materiais de construção e por aí vai. Ó, a gente achou munição e achou essas ferramentas aí. Eu vou pegar tudo. O que, né? É, com licença. E cada vez mais, quando a gente enche a nossa mochila, mochila, mochila... Nossa mochila... É, o carinha fica mais cansado, né? Quando ele corre e tal. Cara, vocês são muito jumentos. Vou deixar vocês aí. Deixa eles zumbir pra lá, cara. Esses zumbi são retardados. Vamos. Aqui é o ponto que o jogo tá indicando pra gente procurar se tem sobreviventes, né? Vamos lá. Olá! Você deve ser o Dr. Thomas Horn. Estamos aqui para te levar. Hum... Eu não sei se eu deveria... Doghouse Axial de Greyhound 1. Esse helicóptero tem momentos de sua posição. Nós precisamos de você se mover. Roger. Estamos instalando o atleta agora. Oh, obrigado. Eu quero dizer... Isso é boa notícia, Greyhound 1. Eles estão secarem nas portas aqui. O mais rápido que você o entra no ar, o mais rápido que nós podemos sair. Agora, vá! Ó, beleza, ó. Tá vendo? Ele pediu pra gente levar o médico, então. O sobrevivente, né? Moço, com licença. Obrigado. Esse é um dos gerros do jogo. Beleza. Tem dois retardados aqui. Matem eles aí, gente. Beleza. Vamos levar esse material de construção que eu peguei ali, né? Pra base, né? No caso, eu vou fazer isso aqui, ó. Deu! Amulesta! Corre! Não! Não! Nossa, cara. Agora imagina tu sozinha aqui, tá entendendo? Tipo, sem amigos. Esses carinhas aí. Ó, eu vou mostrar pra vocês agora como colocar, no caso, os itens no porta-malas do carro. Aperta aí. Aí eu vou puxar esse porta-malas pra lá. Não pode colocar, não? Ah, cara. Volta! Mata esse revestalhado aí. Tá calipado. Vamos lá. Deixa eu guardar isso aqui, então. Dá pra gente guardar, ó. Essa aqui não dá, infelizmente. Mas aquele outro carro dava. Depende do carro, ó. Beleza. Sai daqui. Aquela caminhonete ali é melhor. Tem outra caminhonete dessa aqui? Tem não. Vai ser essa mesmo. A da gente, ó. Tem outra ali, né? Ai, tem outra aqui. Vamos pegar essa. Que tá mais nova, né? E tal. Vamos lá. E sim, os carros quebram também, tá? Ó. Beleza. Vamos guardar. Vamos guardar tudo aqui. Porque, né? A gente fica tudo no carro. No caso, os itens ficam no carro. E não com a gente. Cara, eu vou ficar com munição. Por que eu tô botando de volta? Coitada. Não, vou ficar com isso aqui. Pra usar, né? Beleza. Bora, gente. Sobe aqui no carro. Vamos levar o médico lá, então. Pra base. O sobrevivente. Gol. Bora, meu filho. Sim. Beleza. Então, pra quem quer jogar esse jogo, eu recomendo que vocês comprem a campanha dele, tá? O início. O stage of decay mesmo. O jogo. Aí você compra o jogo. Jogue. Que você vai gostar. Tá? E se você não gostar. E se você gostar muito. Se você não gostar. Se você gostar. Você compra a DLC. Porque assim você vai entender muita coisa da jogabilidade e tudo mais, tá? Que a DLC ali não... Essa DLC não mostra. Não ensina no caso. O jogo em si ensina. Ó uma ordem de zumbi. Oi. Ó a gente vai fazer isso, ó. Oi. Oi. Então, outra dica da tia Pri. Pra quem for jogar esse jogo, esse jogo, esse jogo, e gosta de, no caso, sair atropelando as ordens de zumbi, atropelhe com a traseira do carro. Acreditem. Com a parte da frente do carro, o cabro no... O cabro? O carro no stand quebra. Tá? Então fica aí a dica. A dica. É muito vício, cara. Viciei muito. Aqui, ó. Eu sei que tem medicamentos, ó. Tá vendo? Pode pegar ali. Já tô ligada. Eu peguei, sabe, na outra vez que eu joguei. Vamos lá. Vamos estacionar aqui. Gol, gente. Isso aí. Pega o beco. Vamos lá. Vamos levar o médico aqui. Isso aí. Estacionar em dois minutos. Onde você me levou? Outra aqui. Eu quero dizer, isso realmente importa? Estamos levando você para a HQ. Aparentemente, sua pesquisa é a nossa melhor esperança por curar essa coisa. Let me spell it out. Eu estou infectado. Uma dessas coisas me bit. Eu sou um morto. Você está gastando seu tempo. Eu não estou aqui para decidir quem é um tempo. Eu estou aqui para você sair. O que se eu virar enquanto estamos em um espaço? Atacar o piloto? E nos todos nos derrotem? O que eu fiz então? Ei. Oi! Meu tempo está chegando. Use seu avião para salvar alguém. Doctor. Não! Então, eu acho que nós chamamos o medivac. Isso aí, cara. Ele se matou, né? Porque, tipo, ele estava infectado. Ele não queria se tornar um zumbi. Né? Então, aí o comandante vai falar sobre a morte do doutor. Ela vai explicar e tudo mais. Ele se matou. E é tenso, cara. Porque, tipo... Sabe? Eu não estou deixando vocês ouvirem aí eles falando. Porque eu acho que a maioria é melhor explicar, né? Porque a maioria não entende inglês e tal. Não que eu entendo é muita coisa, mas, né? O pouco que eu entendo eu tento passar para vocês. Beleza, moço. Ó, essa parte aqui a gente tem acesso a tudo que a base tem, né? Armas e tudo mais. Como aqui é uma base militar, a gente tem muita arma, obviamente, né? Mas da campanha mesmo vocês vão ver a diferença. Isso aqui não tem, ó, tem granada, tem um modo de coisa. Isso aqui é comida para recuperar a nossa energia, remédio, recuperar a vida e paz, sei o que lá. Alinha o silenciador, né? Para colocar em armas. Isso é uma coisa boa. E vamos, pessoal, fazer uma coisa aqui, ó. Cadê? O que eu iria fazer, ó? Morreu, tá vendo? Aqui fica, no caso, outros carinhas, né? E vê. No caso, ele não deu nenhum objetivo agora para a gente fazer, mas depois ele vai dar. Vamos recuperar a vida aqui. Beleza. Ele vai dar para a gente ir atrás de novos sobreviventes. Quando a gente traz, se eu não me engano, três sobreviventes para a base, ele vem com o helicóptero, o comandante, e leva essa galera para uma base central, né? No caso. E aqui, realmente, é só realmente para ir em busca dos sobreviventes, né? O objetivo dessa DDC é isso, tá? Eu não sei se tem um fim e tudo mais, uma historinha, porque eu não joguei ainda. Então, provavelmente, tem shift para correr. Eu sei. Shift para correr. Mas, então, vou dar uma volta aqui na base para vocês verem, né? E como é tenso. Até isso. Se eu apertar shift, ó, para subir rápido, faz barulho. E os zumbis escutam a gente. Então, ó. Aqui os caras ficam só observando, né? Beleza. Outra coisa que a gente não fez é tirar os recursos do veículo, né? Beleza. Você colocou no veículo, beleza. Mas não basta você deixar no veículo. Você tem que trazer para a base, tá? Você vai ganhando ali, então, no caso, reputação, influência, né? Tem cinco pessoas e a moral da base está mais ou menos, né? Vamos lá. Vamos ver se está os recursos lá. Os carinhas trouxeram. Porque, às vezes, eles trazem, tá? Eles pegam aqui. Ó, eles trouxeram. Um apenas. Vamos levar o restante para a base. Isso aqui é tudo com espaço, tá? Vamos levar o restante. Porque a gente ganha influência, cara. Ó, ele já vai dar. No caso, é... Mostrar o local, dar uma indicação e o sobrevivente para a gente buscar, né? Eu vou colocar esses equipamentos aqui. Essas ferramentas. Porque não precisa a gente andar com tanto assim, tá? Tanta coisa assim. Uma ou duas está bom, tá? Essa munição está boa. Essa munição aqui... Isso é calibre 9. Então, a gente vai usar essa munição aqui. Essa outra aqui a gente não usa. 44. Então, a gente não usa. A gente coloca aí na base. A gente pulou agora para a influência 618, cara. Pra que servem essas influências? Pra gente pegar esses carinhas aqui, ó. Pegar. Que palavra, né? Pegar não. Tipo, pedir para eles virem com a gente. Seguir a gente. Aí a gente ganha. Gasta, no caso, essa influência aí. Oi. E não sei se vocês vão perceber uma coisa, mas eu vou tentar aumentar o máximo possível aí no vídeo pra vocês tentarem ouvir, tá? Vou ficar em silêncio agora. Pra ver se eu consigo mostrar a vocês uma coisa no auge do jogo. Ouviram? Tipo, esse zumbi gritando. Sei lá que bexiga é isso. Que fica ali, no caso, no centro da cidade, ó. Que não vale nem a pena eles entrarem lá. Porque só tem zumbi. Tá tudo infectado, tudo morto. Então, eles só vão morrer. Pouca gente entrar num negócio desse é suicídio, né? Mesmo com armas e carros e tudo mais. Aqui, ó. Ele tá pedindo pra gente ir, no caso, resgatar uma sobrevivente lá. E tal, né? E, obviamente, sempre quando a gente vai resgatar algum sobrevivente, tem problemas, tá? A gente vai enfrentar dificuldades. Sempre vai ter. Então, recomendo você nunca sair sozinho. Nunca vá sozinha. Ó, ele vai pedir pra gente ir lá agora. Cadê? Ó, sobrevivente. Então, sobrevivente tem aqui pra gente ir buscar, né? Mas, eu vou ensarar esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem, eu faço mais vídeos da DLC, no modo campanha, né? Falem aí, nos comentários. Se vocês quiserem, eu faço vídeos dele, tá? Que eu gosto pra caramba. No modo geral, o jogo vale muito a pena, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Falem em vídeo aí. Se gostaram, querem ver mais coisas aqui do game, tá? É isso, pessoal. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.